Boa noite, Matheus. Boa noite, Sérgio, Lúcia, boa noite a todos. E desde esse caso que aconteceu em Maquiné, mais três adolescentes foram apreendidos aqui no Rio Grande do Sul. Dois na mesma cidade, também em Maquiné, no litoral norte, e um outro em Rolante. A Secretaria de Segurança não está divulgando demais dados sobre eles, como idade ou materiais que foram apreendidos junto deles, mas confirma esses três casos de apreensão de adolescentes que também são suspeitos de planejarem ou ameaçarem ataques em escolas aqui do Rio Grande do Sul. Quanto ao caso de Maquiné dos pais e do adolescente apreendido na terça-feira, como vocês falaram, as prisões dos pais eram em flagrante e agora foram convertidas para preventiva e também agora o adolescente foi encaminhado à fase. Esses três casos que eu citei há pouco, que aconteceram aqui no estado depois do caso de Maquiné, também devem ser encaminhados à fase. Uma curiosidade, dois desses três casos também aconteceram na cidade de Maquiné e um deles, um dos adolescentes apreendidos, tinha relação e contato com o jovem apreendido na terça-feira. Ainda sobre isso, a Secretaria de Segurança confirma uma prisão em Montenegro. Não uma apreensão, portanto, uma pessoa maior de idade, mas que também está sendo investigada nesses casos de ataques, aliás, de ameaças de ataques ou de divulgação de denúncias falsas relacionadas às escolas, à segurança nas escolas. Sérgio e Lúcia. Tchau. Obrigado.